Olá, preciosas, bom dia! Bom dia, meninas, tudo bem? Estamos aqui na Make Plus, como você está vendo, a Andrea vai mostrar todas as novidades da semana, né, Andrea? Isso aí, chegou bastante coisa, agora que está frio, né, já está chegando a coleção de inverno, tá? Bastante modelinho, tá? Com preço legal, modelagem até o tamanho 60. Sucesso de venda, então vamos para o vídeo, vou mostrar toda a coleção aqui da Make Plus, tá? Estamos no ShopTis, hoje o endereço aqui é no ShopTis para vocês, tá? Exatamente. Bora para o vídeo. E olha só, preciosas, que sucesso de venda, esses conjuntinhos aqui que são um arraso. Esse aqui, tá, Joana, é na malha crepe, tá? Adorei. Com zíper tratorado e detalhe em cirrê. Isso, esse aqui é o menor tamanho, né, que é o GG, que vai vestido 46 até o 50. Vai calhar na perna também, sim, né? Também tem, tá, como se fosse uma leve, com bolso de placa, tá? Um bolso bem profundo, tá? E a blusa é um pouco mais curta, mas ela não aparece na barriga, tá? Isso, é um cropped, para ficar bem arrasando, para vocês ficarem bem jovial. Uma bolinha também alta, tá, que você pode abrir, ela vai ficar... Bacana, Andrea. ...focinho, para fazer um charme, né? Esse conjunto vai vir preto, só? Preto e verde. Tem no verde militar também, que a gente até postou no Instagram também. Bacana, eu vi. Esse daqui, ele está R$ 80,00, então, nos três tamanhos, tá? Até o tamanho 60, 62. É o que o cliente fala, que é até o 64, né? Gente, esse dá mesmo até o 64, tá? Ele é bem grande. Quando você vê a nossa preciosa vestida, a Ju, você vai ver o quanto veste super bem. E ela está com o GG, tá? Uau! Arrasou, menina! Ó, chegou bastante tule, tá? Depois a gente vai mostrar as variantes. Tem o tule, esse daqui é o camuflado, G1 e G2, tá? Também com bastante elastano, né, gente? É, de poliamida, né? Olha só, de poliamida maravilhoso. A Jogger também, tá? Jogger de bengaline. Olha que arraso! Tá? Essa daqui também é a GG, R$ 40,00. O tule, R$ 35,00. R$ 35,00, tá? Isso. Aí, o nosso cardigan, ainda estamos com a Viscolaitra Light. Ainda não chegou a mais pesada, mas a semana que vem já está chegando. Então, esse aqui para a região do Norte e Nordeste é ótimo, né? É aquele que você vai usar o ano todo, né? É, bem clássico, elegante, é escuro. E também até o tamanho 60, tá? Eu tenho ele no preto e no cinza. Tá quanto ele? Tá R$ 30,00. Uau! Aí, ó, o cardigan. Aí, os macapinhos também, Viscolaitra, com bolsinho, também nos três tamanhos, quatro variantes de estampa, R$ 50,00. Ok. Com botãozinho, tá? Essa é o tamanhozinho. Tá muito charmoso, gente. O nosso vestidinho de chambrê, com elastano. Adorei. Tá? Também G1 e G2. Soltinho. Ele também. Esse G1 vai vestir até um R$ 52,00, tá? Gente, olha que tecido maravilhoso. É um tecido chambrê, né? Olha. E o G2 até o R$ 58,00, tá? Bacana. R$ 58,00. De qual valor? Esse R$ 45,00. R$ 45,00. Exatamente. Tá? Nesse tomo, só esse tomo. Só esse tomo. Porque ele é como se fosse um jeans, né? Exato. Só o chambrê nessa lavagem, tá? E olha só, gente, muita novidade em conjunto. Esse conjunto a gente fez reposição mesmo no ano passado, tá? Esse sucesso de venda. Isso. Em viscolaicra com suede, tá? Também nos três tamanhos. Olha, suede vai ter verde também aqui e caramelo. Quais as cores? Eu tenho ele com fundo preto e com fundo azul marinho, tá? Aí, o que vai variar são as cores de suede. As facinhas, né? Isso, na lateral. E olha só, meninas. Fala, André. Esse conjunto maravilhoso. Então, esse conjunto é uma novidade, tá? É um lançamento que a gente fez com essas listras aqui. Que é o mesmo que... Essa máquina é uma máquina bem difícil, tá? De achar. A gente conseguiu fazer que é o mesmo da Adidas. Então, você tem que ter uma máquina específica, tá? E também é uma pessoa que costure divinamente, né, filha? Exatamente, olha. Com capuz. Capuz também. Esse é um moletinho, tá? Olha, gente. Com elastano. Bastante elastano. Então, é um tecido bem nobre, tá? Não é transparente. Não é transparente, ó. Ilhós. Ai, que lindo. Tá? Então, bolso, tá? Ele tem bastante elastano. É uma delícia. Esse tecido... Esse aí vai estar pelo C62, né? Exatamente. Esse também. GG, G1 e G2 em três variantes de cores, tá? O caramelo, o off-white e o preto, tá? Esse daqui tá saindo cem reais no atacado. No atacado cem reais. Esse é o GG. Olha isso. Esse é o tamanho GG. Depois a gente mostra as outras variantes de cores, tá? Olha aí. O GG aqui veste a Jana tranquilamente. Fica até larguinho, né, Jana? Isso. Sempre ele fica muito larguinho, assim, muito soltinho, tá? Ele vai vestir até o tamanho cinquenta, cinquenta e dois. Vai tranquilamente, tá? Bacana. Teixeira que tem muita variante de teixeira. Gente, as joggers, né, continuam. Joggers, todas as cores, gente. Olha essas cores. Muitas cores da jogger. E a sensação agora é a suede, né? Que chegou a jogger de suede. Adoro, que linda! Tá? Então, também, até o tamanho sessenta e sessenta e dois. Esse daqui é um verde militar, tá? Gente, é o tecido que você ama vestir, tá? Esse é o GG. E a gente fez essa composição com a Bomber, que fica até um conjunto, né? Adorei, adorei esse conjunto. Ficou bem legal a relação. Aí aqui vai vender o conjunto e separado. Separado. Pra tá quanto a Bomber? A Bomber tá quarenta e cinco. Aí, ó, moda festa, moda pra você sair, moda pra gente passear. Esse daqui é cincontenta e cinco. Adorei. Aqui o nosso crapo de aranha, que a gente fez com uma composição bordado, tá? Tá quanto, hein? Esse daqui tá trinta e cinco. Trinta e cinco. Isso. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco e cinquenta e cinco. E cinquenta e cinco. Olha aí a composição maravilhosa pra vocês, gente. Ah, e tem outras variantes de cores também. Moda balada. Balada plus size chique, hein? Isso aí. Aqui, ó, mais uma variante no tule, tá? De poliamida. Esse de animal print. A gente fez a composição com a regatinha de suplé. E aí, essa eu tenho também. Maravilhosa. Isso. E aí a gente tem ela com outra cor de jogger, né? Em suede. Essa daqui é o caramelo. Também no tamanho GG. A calça cinquenta e cinco. A regata vinte reais. E o tule trinta e cinco reais. Trinta e cinco reais. Isso. Ainda temos o nosso conjunto, tá? Em viscose. Ok. Eu tenho ainda nos três tamanhos. Você tem ainda bastante variantes dele, tá? Esse é o GG. Continua tá oitenta reais. Esse conjuntinho maravilhoso, né? É, o conjuntinho. No mesmo tecido do vestido cigarrinha. Que é o chambre palastano, tá? Gente, esse aqui é confortável demais pra região do Nordeste, tá? Também GG, G1 e G2, tá? Ele tá sessenta reais. Adorei. Esse é o GG. Tá? Perfeito. Aí aqui, mais uma variante da Bomber com o suede, né? Chegou. E essa calça, amiga? Essa calça, a pantalona. Esse pantalona também é maravilhosa. Olha a grossa. É, malha canelada grossa, tá? Também G1 e G2. Essa também é tal sessenta. Esse tá um espectáculo, amiga. É, com o clínico. Botão aqui, olha. Isso. Você pode fazer essa composição. Chegou a reposição do cropped em bengalinho. Crop também em bengalinho. Isso, tá? Parece até conjunto, né? Parece. Amiga, faz canelada esse aqui, ó. É, vamos fazer também nele. Olha que suzinha. Ficou bem bonito, né? Não, esse aqui é pro ano todo, tá? É, ficou bem legal. Ah, a pantalona tá quarenta e cinco, tá? Adorei. O cropped vinte e cinco. Vinte e cinco, olha. Isso, até o tamanho sessenta. Adorei. Gente, esse aqui tá... Olha, eu fiquei babada, viu? Porque aqui você vai encontrar muita novidade, preço incrível. E conjuntos maravilhosos no Plus Size até os sessenta e dois. Corre pra loja. Tá abrindo qual horário agora? Normalizou. Agora, graças a Deus, a partir das seis da manhã, tá? E a gente tá fechando às quinze horas. Ok. Enviando a partir de quanto em reais? Trezentos reais, já. Trezentos reais em conta. Conta que você já pode receber aí em todo o Brasil. Isso. Ônibus, correio. Ônibus, correio, transportadora. Transportadora. Isso, a gente leva, tá? Trezentos reais pra vocês. Se tudo aqui de São Paulo quiser mandar por motoboy, a gente entrega aqui. Aqui são as variantes. As variantes dos túneis juntos, gente. Conjuntos, tá? Olha só, vai ter caramelo, ó, que preto. Maravilhoso. Muito linda. E os túneis também, muita variante de túneis. Os túneis também, a gente tá com bastante variedade. Olha aí, ó. Tem o de poá, que a gente fez reposição dele. Adoro, linda. De poá. Esse aqui, maravilhoso. Olha esses detalhes, gente. Com lurex. Lurex, lindo. Também poliamida. Super chique, que dá pra você ir num evento social. Dá, tranquilamente. O animal print. Animal print. Esse aqui é o camuflado. Isso também, na poliamida. E o animal print. Tudo trinta e cinco? Tudo trinta e cinco. E o liso, o preto liso trinta. Ok, trinta reais. Esse manga curta, vinte e cinco. E eu tenho ele no manga longa também trinta. Trinta. Isso, tá? E aí também, os nossos cardigans, né? As cores cinza. Eu tenho ele no cinza e no preto. Preto. Aí você vai ver aqui, né? Cava da manga. Ok. Até o tamanho 60. Gente, olha que coisa gostosa. Aquele cardigan macio. Não dá bolinha, tá? Você pode pôr ele na máquina de lavar, que ele não vai encher de pelo. Não vai ficar todo velho, tá? Você pode usar, lavar ele. É pra o ano todo, né, Andréa? A regatinha. Uau. E tá fazendo um sucesso essa semana toda. Essa linda. Isso, de gola alta. Essa no Animal Print é um tecido canelado. É um canelado. É um estampa digital. Tá? Adorei. Ela tá saindo vinte reais. E ele, você pode esticar, ele não deforma. Sim, não, não. E essa aqui não é a maior camada. Olha aí. Olha. Esse daqui é um G1, tá? Adorei. De quanto? Vinte reais. Vinte reais. Vem, minha preciosa aqui, pra mostrar a peça que ela... Olha, eu já tô com a modelo linda. Pra você acompanhar... Ó, essa aqui é a peça que a nossa modelo tá vestida. Ela já vem pra cá, tá? Pra mostrar pra vocês. E essa tá quanto? A reposição, trinta reais. Trinta. Tem ela no G1 e no G2. Ok. Com a Amanda de Tully. Ela já vem, minha preciosa. E ela tá até com a calça de... Olha a calça toda linda. Suede também. Olha aí, gente. Que arraso. Essa é a Gegê. Nossa. E a blusa que ela tá é a G1, tá? Olha. E a Amanda de Tully. Perfeita. Perfeita. Ficou linda. Ficou bem legal. Muito charmosa. E não fica curta. Você vê que ela não... Por cima. Olha aí, ó. Muito top. Ela fica bem bonita. Aqui a Make Plus no Shop T's pra vocês. A loja número... 88. A gente agora tem número aqui, tá? 88 e 83, tá? Que são duas lojas. Isso. Tipo duas avenidas. Vamos ter nessa lateral aqui. E vamos ter essa lateral aqui, tá? Exatamente. Shop T's abrindo aqui pra vocês na rua Hanuman. E também entrada pela rua T's, tá? Pela rua T's também. Vem conhecer. Só no dinheiro, amiga, ou aceita cartão? Aceita cartão também. Aceita Pix, transferência, tá? Ótimo. Aceitamos vocês aqui de qualquer forma, de qualquer jeito, tá? Isso mesmo. Espero vocês. Então, vem fazer parte aqui da família Make Plus. Sua loja Plus Size até o 62. Amigo. Amigo. Então, tem caça. Tentas. Tentas.